E mais um estabelecimento comercial foi vítima de bandidos aqui na cidade de Paranavaí. Os ladrões acabaram invadindo o estabelecimento através do forro e furtaram alguns objetos. Quem traz mais detalhes sobre esta ocorrência é a soldada Bárbara, responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar. Vamos acompanhar. Sim, a solicitante informou através dos 190 que ao chegar em seu estabelecimento, ela percebeu que o forro estava danificado, onde provavelmente indivíduos adentraram o local e furtaram algumas bebidas e alimentos. Com a chegada da polícia no local, esses indivíduos já não estavam mais lá, né? Não, não foram localizados os autores. E a Polícia Militar orienta os comerciantes aqui para que não facilitem também para que esses indivíduos não possam entrar nesses comércios, né? É, a Polícia Militar sempre orienta também se alguém ver algum indivíduo suspeito, próximo. Esse furto ocorreu provavelmente durante a madrugada, então o local já estava fechado. Se verem o pessoal observando, né, estes locais, podem entrar em contato 190 que a viatura vai ao seu local para fazer o patrulhamento. Geralmente eles escolhem o momento em que não tenha ninguém. Na madrugada provavelmente, né, onde ali o movimento, ele é menor, né, para agir. Sim, menos pessoas para ver, né, uma possibilidade aí de conseguirem efetuar o furto.